Olá pessoal, sejam bem-vindos à live do Tia Linux. Meu nome é Renato e eu vou conversar com vocês hoje. A palestra é sobre Linux Embarcado, BuildRoot e Bigobon. A ideia da palestra em si é dar um overview para vocês. Se vocês querem começar a desenvolver com sistemas embarcados, com IoT e Linux, a ideia é dar uma ideia geral, uma forma, como é que vocês conseguem trabalhar com isso, quais são os componentes envolvidos para que vocês tenham um começo, um caminho, uma ideia por onde vocês seguirem. Bom, um pouco da agenda, do que a gente vai ver ao longo dessa palestra, uma pequena introdução sobre mim, uma ideia sobre sistemas embarcados em si, o que é, o que contém, os componentes de software, o que está envolvido quando eu quero gerar um sistema embarcado, o hardware, o que a gente vai executar o nosso software, nesse caso é a Bigobon, uma das primeiras versões, e BuildRoot, no final, que é uma ferramenta open source, que pode ser usada, não é a única, mas é uma ferramenta que pode ser usada para gerar uma imagem, para a gente executar o nosso sistema embarcado, no caso a Bigobon. Bom, então uma introdução, como eu comentei anteriormente, meu nome é Renato Severo, eu sou formado em engenharia de computação pela Unipampa, no campus de Bagé, no Rio Grande do Sul, também tenho uma especialização em sistemas embarcados pela Universidade do Rio Grande do Sul, a UERGS, no campus de Guaíba, e atualmente eu sou desenvolvedor de software embarcado na Evbox, que ela fica em Amsterdam, e que é uma empresa que desenvolve carregadores de carro elétrico, e eu trabalho na parte de software embarcado que roda nessa plataforma. Bom, então falando um pouco sobre o sistema embarcado, o sistema embarcado normalmente é uma plataforma de hardware e software específicos, é um hardware que foi projetado para solucionar um problema específico, e, consequentemente, você tem um software que roda em cima dessa plataforma de hardware, que suporta essa plataforma de hardware, e resolve aquele problema específico. não é o que diferencia de um hardware que é, digamos assim, de propósito geral, de um servidor, de um PC, por exemplo, que ele tem um processador, que ele tem uma memória, e não se sabe exatamente o que vai rodar em cima dessa plataforma de hardware. Então, o sistema embarcado tem esse viés de solucionar aquele problema mais específico. Então, ele tem ali um projeto de hardware com algumas coisas, com alguns componentes eletrônicos, com uma conectividade ali que é propícia para solucionar um problema. Então, a questão de baixo custo é como se sabe um pouco a priori os requisitos daquela aplicação, qual problema que ele vai solucionar. Então, você consegue retirar alguns componentes, você consegue deixar o hardware mais enxuto possível para aquela outra solução. Então, por exemplo, se para solucionar o teu problema, a tua aplicação, tu não precisa de um conector USB, por exemplo, então, tu já tira isso do teu design de hardware. Isso é uma coisa que não faz sentido, tu projetar uma placa, uma PCB que tem um conector USB, por exemplo, e beleza, então, já não tem. O que é diferente de um hardware de propósito geral, que aí tu tem que pensar, nossa, talvez o meu usuário final vá, quem sabe, colocar, ali vai precisar de uma conectividade USB, ou Bluetooth, por exemplo. Se a tua aplicação, ela não precisa de Bluetooth, não precisa colocar um chip de Bluetooth no teu hardware. E, consequentemente, o teu software vai ser um pouquinho mais enxuto, porque ele não vai precisar de um driver Wi-Fi, desculpa, um driver Bluetooth, ele não vai precisar de um driver USB, se o teu hardware não tem isso. Então, vem daí também essa questão do baixo custo, porque ele é enxuto, a ideia é que seja enxuto o suficiente para aquela tua aplicação. Então, também, normalmente com restrições, que é a questão de memória, armazenamento, justamente pelo que eu comentei. Se a tua aplicação, por exemplo, se 128 MB é o suficiente para rodar a tua aplicação, não tem por que tu rodar, colocar 1 GB, 2 GB de memória no teu hardware. Então, tu tem essas restrições, e uma restrição também é o consumo de energia, porque muitos, a questão de IoT, muitos dispositivos, eles ficam, eles não têm uma fonte de energia constante, é de bateria, não tem uma fonte, não é ligado na tomada, enfim. E, como eu comentei, é isso, o que diferencia bastante de um hardware de propósito geral é que ele está aí para solucionar algo mais específico. Aqui tem alguns exemplos de alguns sistemas embarcados. Controle remoto, acho que é um que quase todo mundo tem em casa, que ali também tem um microcontrolador para interagir por infravermelho com a TV. Avião, não tem um sistema embarcado, mas tem muitos, né? Então, o avião é um sistema extremamente complexo, onde ele possui muitos subsistemas, por assim dizer, que tem seus sistemas embarcados com redundância, com as suas restrições. Uma TV também, que tem rodando uma aplicação. Carro também tem um conjunto, também um sistema complexo, com vários sistemas embarcados. embarcados. Wearable, também hoje em dia, que está aí na moda. As pulseirinhas fitness, que ficam monitorando o batimento cardíaco, sono. Os drones também, existe um software que fica, e um hardware também, que fica lá para controle de estabilidade, localização, câmera. Então, esses são os poucos exemplos de sistemas embarcados. Hoje em dia, temos vários. Fechaduras eletrônicas também, que hoje, você consegue com uma senha, você consegue entrar em casa, tem uma fechadura eletrônica. Então, esses são alguns exemplos, e uma ideia geral, do que é um sistema embarcado. bom, então aqui, um diagrama de blocos, ali só para exemplificar, o que eu comentei, tu tem ali uma unidade de processamento, pode ser um microcontrolador, pode ser um processador, algumas vezes pode ser, um FPGA com um software processor dentro, então, depende da aplicação, essa é a questão do hardware específico, então depende, se para a tua aplicação, um microcontrolador é o suficiente, não tem porque tu pagar mais caro, por um processador, por exemplo, algo com uma capacidade maior de processamento, mais coisas com memória. então, a partir dos requisitos, do teu projeto, do teu problema, do que tu tem que se ilusionar, tu começa a elencar esse tipo de coisa, tu começa a escolher uma unidade de processamento, tu começa a mensurar a memória, o que tu precisa de armazenamento, se tu precisa de uma E-Prom, se tu precisa de uma memória flash, de uma MC, o quanto tu quer deixar esse produto mais caro, precisa de um conector Ethernet, de cabo, tu vai precisar, ou não precisa, o Wi-Fi é o suficiente, ou o contrário, o meu produto vai ficar conectado com o cabo, ele vai estar em lugares um pouco onde o sinal de Wi-Fi é ruim, é instável, depende do teu problema, da tua solução também, que tu vai dar para esse problema, mas uma coisa muito comum, é da minha experiência até hoje, todos os sistemas embarcados, ele tem uma serial, acho que isso é a comunicação ao arte, que é uma das primeiras coisas, que quando tu vai configurando o teu software, para botar lá, tu consegue ver o que está acontecendo, então é um protocolo bem simples de comunicação, bastante suportado e tal, então isso é uma coisa que possivelmente vocês vão encontrar aí na maioria dos sistemas embarcados, que é uma forma bem inicial de conseguir ver, ter um console, conseguir ver, imprimir alguma coisa na tela. bom, então até agora, essa foi a parte do hardware ali, o hardware específico, que tem os componentes específicos para resolver o teu problema, e o que eu tenho, como é que eu faço, como é que eu faço assim, de uma maneira um pouco mais, com uma visão um pouco mais superficial, como é que eu vou programar, como é que eu vou escrever meu software, como é que eu vou organizar meu software para rodar nesse software, desculpa, como é que eu vou organizar meu software para rodar em cima desse hardware. De novo, depende do requisito, mas a gente tem alguns exemplos, algumas opções, a gente tem uma forma de programação que é o loop, é um loop principal, acho que um exemplo bem, que está aí é o Arduino, a ideia do Arduino, ele te dá um modelo onde tu tem um loop, um loop principal, e que ele fica, e aí dentro daquele loop tu tem que tratar, tem que criar tuas rotinas para, enfim, interpretar as entradas, ler um conversor, piscar um LED, enfim, ler um sensor de temperatura, ler um sensor de pressão, processar, mandar essa informação, enfim, trocar a ligação, um LED, trocar a cor de um LED, enfim, essa é uma possibilidade, orientada a interrupções, só, somente orientada a interrupções, então a cada, tu registra as tuas callbacks, para determinados pinos, então quando alguma coisa acontece, um botão é pressionado, alguma coisa assim, tu tem um potenciômetro, alguma coisa, tudo, daí via orientada a interrupções. uma outra forma é simular um multitarefa, digamos assim, com máquinas de estados, tu pode criar uma, tu pode projetar o teu software para ele ter um certo número de estados, e aí, para cada ação, para cada input que tem, ele vai para o próximo estado, dependendo do estado atual do input, ele troca e simula essa questão de multitarefas. Tem a questão também de multitarefas real, que é o caso do kernel do Linux, que é o que a gente vai focar nessa apresentação, daí tu realmente tem um daí, tem um sistema operacional mais robusto, realmente que vai te dar essa possibilidade de tu ter vários processos em paralelo, e tu ter essa questão também de, da multitarefa, e tu tem um escalador lá que vai, que vai resolver isso para ti. Daí, tu não precisa programar em si, ali a questão de tu mesmo criar na mão uma máquina de estados, por exemplo, para tratar, para criar essa questão de multitarefas, mas tu tem já ali um escalador pronto, esse é um dos grandes diferenciais de tu usar um sistema operacional, daí que está aí disponível o open source, e aí tu foca na aplicação em si. E tem também os multitarefas preemptivos, que são daí também os RTOs, que são para tempo real, então quando tu tem uma aplicação em questão de temporal, a responsabilidade dela é crítica, que algumas ações, elas precisam ser entregues em um tempo determinado, então tu tem aí também essa outra possibilidade, dependendo daí dos teus requisitos do teu sistema. Bom, então um pouco sobre os componentes de software, de um sistema embarcado usando o Linux. Bom, agora então o foco, daí indo um pouco mais para o sistema de embarcado, onde roda um Linux. Então, o que que normalmente se tem lá? aqui tem um diagrama de blocos, para dar uma ideia. Então, bom, tu tem o hardware, a plataforma de hardware. Bom, daí tu tem o bootloader, que é um dos primeiros, o primeiro software que roda, que é executado quando tu inicia, quando tu liga o teu processador. o bootloader, ele carrega o kernel, que vai fazer um monte de outras inicializações, e que vai inicializar os periféricos, enfim, que vai, e vai, enfim, também inicializar as aplicações. Tu tem a biblioteca C, para te dar suporte, as chamadas de sistema também, enfim. Em cima dessas bibliotecas, tu tem as tuas próprias bibliotecas específicas da tua aplicação, que tu vai desenvolver, e aí tu tem a tua aplicação em si. Falando de forma geral. E para isso, que normalmente tu tem o teu hardware, ele tem, hoje em dia, a maioria, a grande maioria dos hardwares, dos processadores que estão no mercado, eles são, ARM, ou PowerPC, então, tu precisa de uma ferramenta, que vai gerar um código, objeto, que vai gerar um binário, que consiga ser executado, nesses hardwares. E os nossos computadores, laptops, enfim, nossas situações de trabalho, normalmente é um PC, que está aqui, que é uma plataforma diferente, então, tu não consegue, a partir do teu laptop, do teu desktop, enfim, gerar, rodando um PC, por exemplo, gerar código, digamos, nativo, para a tua plataforma target. Tu precisa de um cross-compilador, então, tu precisa de um cross-compilador, de um GCC, por exemplo, que ele vai rodar no teu PC, no teu x86, por exemplo, e vai conseguir gerar código para um ARM, por exemplo, né, então, isso, por isso que esse, o toolchain, ele está na vertical, porque ele é, né, ele é para o hardware específico, né, ele é um toolchain para ARM, enfim, para PowerPC, então, por isso que ele está ali na transversal de tudo isso, então, porque aí tu precisa cross-compilar, né, tu precisa o teu bootloader, né, tu precisa pegar o código fonte do bootloader e gerar, né, digamos, para um ARM, que no caso da BigelBone, tu precisa cross-compilar o teu kernel, tu precisa cross-compilar a biblioteca C, tu precisa cross-compilar as tuas bibliotecas da tua aplicação, né, então, o toolchain, ele é um conjunto de ferramentas, com o compilador, com o loader, com algumas ferramentas de debug, para que tu consiga gerar, né, esse código para, 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 para ser executado na tua plataforma. Bom, enfim, aqui um pouquinho também sobre o bootloader, né, comentei também só um gráfico, o bootloader, daí ele carrega o kernel, né, o kernel, daí chama o init, que é a primeira aplicação que roda, e aí em cascata começam a ser executado os próximos, as próximas aplicações. Bootloader. Como eu comentei anteriormente, o bootloader, normalmente, ele é um dos primeiros softwares que são executados. Por que normalmente? porque alguns, SOCs, né, eles têm, um, um, um pré-bootloader, né, digamos assim, dentro, da ROM, do chip, né, então ele tem um código proprietário, que está lá dentro, que quando o, que quando o SOC é energizado, esse código é executado, né, tu tem o PC apontando, para bem para o início, o PC, né, o program counter do processador apontando para essa região de memória, e ela é a primeira a ser executada, né, e aí isso te dá algumas flexibilidades, por exemplo, para poder ter formas de, inicializar o próximo estágio, né, do bootloader de algumas formas diferentes, né, algum, um exemplo, né, dependendo da configuração de pinos, né, que tu configurou o teu processador, né, então, esses SOCs, eles têm alguns pinos, né, que tu configura no hardware, bota um pull-up aqui, um pull-up, bota a configuração, ele pode carregar, né, o próximo estágio, né, do bootloader, de uma flash, ele pode carregar, dependendo do suporte, ele pode carregar via USB, né, então, enfim, então, não são todos, né, tem alguns que têm esse estágio inicial, que é carregado antes do bootloader em si. Mas o bootloader, né, que é usado, né, nesse contexto da palestra, é o U-boot, no U-boot, né, que ele é carregado, daí, como um segundo, um segundo estágio. Bom, então, o que que tem, o que que tem nesse software normalmente, né, então, basicamente, ele, uma das tarefas deles é iniciar o hardware, né, e carregar o próximo estágio, né, o kernel do Linux. Mas, por exemplo, ele pode, ele tem algumas funcionalidades, ele pode carregar essa imagem do kernel pela rede, por exemplo, né, durante o desenvolvimento, né, isso é muito, isso é muito bom, né, porque tu tem, é mais rápido, é mais fácil, porque tu fica, faz alguma modificação, tu cross-compila um driver, ou tu cross-compila o kernel, e vai lá e carrega pela, pela internet, por exemplo, às vezes o teu, às vezes o teu produto final não vai ser assim, né, o teu produto final, ele vai carregar o kernel de um, um MMC, e MMC, por exemplo, mas durante o desenvolvimento, é bem interessante a gente ter essa funcionalidade, né, então, ele também tem algumas funções de diagnóstico de hardware, algum teste de memória, também tu pode configurar as passagens de parâmetro do kernel por lá, né, tu pode configurar o, o bootcommand, né, que é uma variável específica do uboot, para já passar alguns parâmetros para o próprio kernel, e aí, como eu comentei também anteriormente, em processadores mais recentes, tem esses dois estágios, né, que tu tem o marrom dentro do, dentro do próprio, do próprio dispositivo. Alguns exemplos, né, tem o grub, para o 68.6, tem o uboot, né, que eu comentei, que é bastante utilizado em sistemas embarcados, ele, 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 suporta, um grande número de plataformas, ARM para o PC, MIPS, Microblaze, que é um software do processor, 68.6, enfim, e outro também, é o, é o, é o Bearbox. o kernel do Linux. Bom, o kernel do Linux, né, é um, é um sistema, é um kernel, né, que, open source, né, é um projeto utilizado, em muitos, muitos dispositivos, né, então, escolhendo, né, o kernel do Linux, como, né, o teu kernel do teu, do teu sistema operacional, né, tu, tu consegue ter aí um suporte já, né, com mais de 30 arquiteturas, né, que tem, que são suportadas já no mainstream, e o que que, né, o que que tem de vantagem, né, já tem também um suporte, muito grande de, de outros dispositivos, né, de, de drivers, pra, drivers pra sensor de temperatura, pra, pra controlar, serve o motor, drivers pra comunicar com teus, com uma, com flash, enfim, pra ter o sistema de arquivos, tem drivers, pra, barramentos, bastante utilizados, em sistemas embarcados, que, é, o i2c, spi, o can, o anuário, USB, né, então tudo, tem todo esse suporte já no mainstream, ele é altamente configurável, né, então tu consegue, selecionar, né, especificamente quais são os drivers que, né, que tu, que tu quer, né, que tu precisa, por exemplo, se o teu, o sistema embarcado, não tem embarramento CAN, por exemplo, que, né, que é bastante utilizado na indústria automotiva, não tem por que habilitar, lá, né, esse, esse driver, né, então, o teu tamanho, também, o teu footprint do, do teu kernel vai diminuir, né, então tem essa, ele é bastante flexível, nessa parte, e, enfim, né, em outras, claro, outras funcionalidades, né, de um sistema personal, a gerência de processo, gerência de memória, comunicação de processos, enfim, então isso tá, tá tudo lá disponível, né, e, enfim, e é utilizado, né, mundialmente, por, né, por muitos, por muitos produtos aí, que a gente sabe que usam o kernel do Linux. Um diagrama de blocos, pra ter mais ou menos uma ideia, né, então, como é dividido o kernel do Linux, né, então tem o bloco de gerência de memória, o scheduler, né, que é o escalonador, que vai gerenciar ali os processos, que consiga ter o multitarefa, tem o layer de drivers, de sistema de arquivos, o stack de rede, né, que tu vai precisar pra tua conectividade Wi-Fi, pra tua conectividade Bluetooth, também, né, a parte de baixo nível de inicialização do SOC, da plataforma, e os demais drivers, né, também, todo esse conjunto de drivers disponíveis, disponíveis, e também, pra algumas plataformas, tem esse arquivo especial, que é o device tree, que é a forma mais moderna de tu escrever o teu hardware, né, que é pra que o teu driver consiga ler os parâmetros, né, do teu hardware, através desse arquivo, e consiga suportar diferentes hardwares, diferentes configurações de hardware, sem que isso esteja hardcoded, né, dentro do código do driver em si, então deixa o código do driver um pouco mais genérico, pra que tu consiga ali utilizar de diferentes formas, né, enfim, tu consegue dizer pro teu driver qual que é o barramento do EC que teu dispositivo tá, né, por exemplo, através desse device tree, tu não precisa escrever isso dentro do código do driver, né, tu especifica isso dentro do teu device tree, que é um arquivo que cada plataforma tem disponível, isso dá uma flexibilidade e deixa o teu driver, aí tua plataforma um pouco mais fácil de ser configurado. Sobre o toolchain, então, como eu comentei, né, tu precisa de um conjunto de ferramentas pra gerar a tua aplicação, pra ser executada no teu target, né, que é o teu, a tua plataforma destino. Então, o toolchain é esse conjunto de ferramentas, né, então que ele vai disponibilizar o cross-compilador, por exemplo, um dos mais, né, utilizados do GCC, né, vai ter ali um GCC que tu consiga executar, executar o GCC no teu PC, por exemplo, e o código ser gerado pra ARM, né, vai ter também uma ferramenta, um readelf, por exemplo, se tu quer inspecionar a tua aplicação final, né, se tem alguma questão com símbolo, enfim, alguma coisa que tu queira ler na tua aplicação, tem, tem as ferramentas pra tu criar biblioteca estática, tem as ferramentas pra te criar biblioteca dinâmica, né, tudo isso tem dentro do toolchain, né, que tu consiga, tudo isso pra ser gerado, né, na plataforma Target, um ARM, por exemplo. Um dos mais conhecidos, empresas que disponibilizam o toolchain, a própria Linaro, né, que é uma empresa que tu pode entrar no site dela e baixar já toolchains prontos pra ARM, por exemplo, se eu não me engano, eles têm uma página que tu consegue pegar um build diário do novo toolchain sempre, ou tu pode pegar, né, ali uma, uma versão estável, né, mas tu também pode gerar o teu próprio toolchain, né, existe uma ferramenta, a CrosstoolNG, né, que é uma ferramenta que tu consegue configurar, por exemplo, o teu GCC e criar o teu próprio toolchain a partir dela. Enfim, é uma ferramenta um pouco mais complexa, precisa-se de um conhecimento bem mais específico de compilador, enfim, para conseguir gerar as flags corretas, com o build root, por exemplo, o próprio build root, se tu não passar para ele durante a configuração, um toolchain já instalado no teu sistema host, por exemplo, ele vai gerar, né, ele vai gerar para ti. o Yocto também, né, que é uma outra ferramenta para gerar um sistema embarcado completo, também possui, né, então tu consegue também gerar o teu toolchain a partir do Yocto. Root FS, bom, então tu tem, né, a gente falou do hardware, né, que tem o SOC, que tem os teus dispositivos, a gente falou do bootloader, do kernel do Linux, e agora tu precisa da tua aplicação, né, então tem o root FS, é o teu sistema de arquivos, né, em qual tu vai ter, que tu vai colocar, né, a tua aplicação lá e as aplicações mínimas, né, então que normalmente se tem, né, se tu tem bibliotecas C, GLB C, micro CLB C, que são bibliotecas reduzidas para sistemas embarcados, busybox, né, busybox aí também é um projeto que tem uma implementação minimalista de várias aplicações Linux, LS, CAT, tudo isso, né, tu consegue construir o teu sistema, o teu sistema de arquivos ali, o teu root FS, e colocar essas aplicações lá e ele tem um footprint pequeno, né, sistemas de arquivos suportados, S2, S4, JFF2, UBFS, enfim, tem vários sistemas suportados. Componentes mínimos de um root FS, tem que ter no mínimo um script de init, um shell, biblioteca C, né, os arquivos especiais devproc, proc em SFS, e a hierarquia mínima, no mínimo tem que ter uma hierarquia de diretórios, um bin, um dev, lib, sbin, userbin, userlib, sbin, proc, nsys. Então, se tu for gerar o teu sistema de arquivos do zero, essa é a estrutura mínima que tu precisa para que o teu sistema funcione corretamente. falamos, então, sobre o hardware, né, que é a nossa Bigobon, ele é um SOC da Texas, né, é o AM335X, é um ARM Cortex 8, 512 MB de RAM, ele tem um conector microSD, conector Ethernet, USB host device, 42 conectores de 46 pinos, com acesso a barramentos de 2C, SPI, UART, e também um HDMI. Esse é o diagrama de blocos, né, de um sistema, da Bigobon, para quem já trabalha, para quem pretende trabalhar, ou quem tem interesse na área, esse é um documento, né, muito importante da tua plataforma, porque aqui tu tem um overview, né, tem uma visão geral do que que tem na tua plataforma de hardware, né, então, isso aqui já te dá uma ideia, né, de todos os componentes que estão conectados no teu hardware, isso vai te dar uma ideia do que que vai precisar de driver, né, como é que tu vai configurar o teu software, né, então, o diagrama de blocos, o esquemático de hardware também, né, que vai te dar daí uma visão muito mais detalhada, né, do teu hardware, tu vai conseguir saber o número dos GPIOs, aonde que está exatamente cada coisa conectada, onde é que um LED está conectado, em quais pinos do processador a tua serial está conectada, porque isso tudo, todas essas informações, elas vão refletir, por exemplo, no teu DTS, quando tu estiver gerando, quando tu estiver desenvolvendo uma plataforma nova, tu precisa saber, ah, qual que é a minha serial, quais são os pinos, quais são os pinos que eu tenho que passar para o driver para ele poder inicializar a serial, por exemplo, o driver do kernel do Linux para inicializar a serial, ele precisa saber quais são, em quais pinos do SOC, né, do SOC, aquela serial está conectada, porque normalmente um SOC tem quatro cereais, por exemplo, né, uma serial pode ser o console, a outra serial pode ser uma comunicação serial com o dispositivo Bluetooth, por exemplo, pode ser uma comunicação serial com um outro, se teu sistema for um pouco mais complexo, pode ser uma comunicação serial com outro microcontrolador que está lá, numa outra placa, enfim, né, então, esses dois documentos, o diagrama de blocos e o esquemático de hardware, são dois documentos que vão te dar essa visão, né, como é que vão refletir, né, o que tu precisa, né, o que tu precisa de driver, né, o que tu precisa fazer de configuração. E agora, como é que eu junto as peças, né, bom, eu comentei do hardware, bootloader, kernel, aplicação, bibliotecas, sistema de arquivos, e agora, como é que eu, como é que eu junto tudo isso, como é que eu, né, como é que eu crio tudo isso. Existem algumas ferramentas, né, que te ajudam, né, a criar uma imagem, né, pra ser executada, pra ser gravada direto num dispositivo de armazenamento, numa flash, numa EMC, enfim, que te ajudam, né, a fazer isso. É extremamente configurável. Tem o Yocto, OpenBedded, BuildHoot, né, que é o foco dessa palestra, OpenWrt também faz um pouco disso, né, são essas que eu conheço, talvez existam algumas outras proprietárias, alguma coisa assim, né, mas o foco, né, da palestra, em si, é o BuildHoot. O BuildHoot, ele é um conjunto de makefiles e patches, né, que ele te disponibiliza, que tu possa gerar, né, o teu próprio toolchain, um root.fs, kernel, bootloader, né, ele crosscompila tudo isso pra ti, né, e através do próprio BuildHoot, tu consegue acessar os menus de configuração do kernel, do bootloader, né, não precisa fazer isso separadamente, né, através da própria ferramenta, tu consegue acessar as configurações, é um projeto open source, então é independente de fornecedor, não é uma solução só de uma NXP da vida, por exemplo, alguma coisa assim, então suporta um monte de plataformas, ele tem uma versão liberada a cada três meses, eu dei uma olhada pra essa palestra, e atualmente a última versão, né, de suporte de longo prazo, é a 2021.2.6, né, ela pode ser baixada no buildroot.org.downloads, né, baixar um tar lá, ou simplesmente fazer um git clone, né, baixar o repositório git, e lá navegar nas tags, né, que tem as tags das versões, e aí como é que eu uso, né, então eu coloquei aqui os comandos básicos, né, então acho que a ideia é justamente passar aqui, não é, a ideia é ser simples, então tem a pasta, cria uma pasta no digitório de desenvolvimento de vocês, pode baixar, né, esse exemplo é baixando o tar, você pode com o wget baixar, a versão, o tar, né, que vocês querem usar, descompacta, descompacta, faz um cd, né, dentro da pasta, e aí, make menu config, né, simples assim, aí, quando ser executado o make menu config, vocês vão ver essa tela, né, essa é a tela principal, tem um screenshot, a tela principal de configuração do build root, e aí, bom, daí tem os menus, né, eu, eu convido vocês a baixar a ferramenta e ver, e navegar, né, sobre todas as possibilidades de configuração, né, lá, configuração da arquitetura, configuração do chain, tem muitas opções, essa, esse screenshot é do menu config, né, então, para rodar, esses menus de configuração, ele tem algumas dependências, por exemplo, especificamente, para esse, eu preciso da biblioteca ncurses 5, então, precisa ser instalada, se caso vocês executarem o make menu config, não funcionar, então, precisa ser instalada as dependências, né, e o próprio build root também tem as dependências ali acima, que eu listei, então, se vocês executarem e tiver algum erro de dependência, né, por favor, verifiquem essa lista, né, e aí vocês conseguem instalar. Bom, a Bigobon, né, como também é um hardware aberto, né, que está, a configuração dele está aí, o design também está, no próprio site da Bigobon está aberto, o próprio build root disponibiliza alguns, alguns pré, disponibiliza um arquivo de configuração, com as, pronto para ser usado, né, então, se tu digitar make Bigobon defconfig, vai preparar o build root, para compilar, tudo necessário, para uma Bigobon, né, então, é make Bigobon defconfig, se quiser fazer alguma customização, make menu config, aí vocês vão parar na mesma tela que eu acabei de mostrar, só que daí já com as configurações para o Bigobon, vocês podem mudar o que vocês precisarem lá, e make, né, make, bom, se, se vocês não configurarem o build root para usar já um cross compilador local, ele vai primeiro gerar o cross compilador, então a primeira, a primeira compilação em si vai demorar um tempo, né, até ser, até ser, ela até finalizar, aqui tem uma lista também com, com alguns outros comandos, se for executado make list, defconfig vai listar todas as def, as configurações de default, né, que estão disponível, make safe defconfig, ele vai pegar o, o ponto config atual e vai gerar um defconfig, né, de alguma, de alguma configuração se tu quer, se tu quer personalizar, né, a tua própria configuração, aqui também tem alguns outros, ah, menus de configuração, se for executado, por exemplo, make busybox menu config, ele vai te direcionar para o menu de configuração do busybox, né, então tu pode ir lá configurar, se tu for, por exemplo, se tu quer mudar o kernel do Linux, por exemplo, que é uma coisa que é bastante comum, ah, eu preciso desabilitar alguns drivers, eu preciso desabilitar um driver, novo, preciso trocar alguma coisa, então do próprio build root, se tu, ah, executar make Linux menu config, ele vai te direcionar para o menu de configuração do próprio Linux, e quando tu terminar com a tua configuração e salvar, ele já vai salvar corretamente nos lugares corretos, né, então não precisa ir até a pasta, subpasta do Linux, e executar um make menu config lá, não, isso não precisa, isso tudo pode ser feito do, ah, da pasta de mais alto nível do, do build root. Bom, para isso, a gente precisa, a Bigobon, ela tem um, precisa de um micro SD, né, para a gente copiar os arquivos que são gerados pelo próprio build root, os requisitos de partições que precisa ter nesse SD, são no mínimo duas partições, né, uma, a primeira, que é onde a gente vai instalar o boot, né, os arquivos de boot, então, é um, ela tem que ser do formato FAT, 32, no mínimo 32 MB, tem que ter a flag de boot, porque essa é onde o processador vai, vai buscar o estágio do bootloader, e uma segunda, o label, né, opcional, mas é bom colocar um label, no caso boot, tem também, uma segunda partição, que é para onde a gente vai instalar o rootFS, né, que tem que ser o formato S4, um giga é o suficiente, e o label, é o rootFS, nesse link, aqui embaixo, tem, uns passos mais detalhados, de como são, quais são os comandos, que tu pode usar, para gerar essa, essas partições, no final, da execução do, do build root, ele vai, ele vai gerar esses arquivos, ele vai gerar o MLO, o uboot.img, o zimage, o dtb, e o rootFS, né, o que que são esses arquivos? O MLO, ele é um, ele é, o MLO e o uboot, e o mg, são o bootloader, né, são dois estágios do bootloader, né, o MLO é o equivalente, é o SPL, por exemplo, que é um primeiro, é um pré-estágio, do uboot, que vai fazer uma configuração, muito baixo nível, na memória RAM, antes do próprio uboot, se relocar para lá, é assim que foi, né, que foi, projetado, o zimage, né, a imagem do kernel do Linux, o dtb é aquele arquivo de configuração que eu comentei um pouco antes do device tree, só que esse dtb é o compilado, né, é o formato binário, né, que contém a lista de configuração dos devices que vão ser suportados, e o rootfs.tar, né, que é, que é o sistema de arquivos que contém todas as bibliotecas, e sim, que, enfim, para, né, como, você precisa montar esse, esse cartão, com, com, com as partições, vocês montem ele no sistema de vocês, copiem para lá, para esses diretórios, que estão aqui, e o sim, que, enfim, é para finalizar, ou fazer o flush, se tem alguma coisa ainda em memória, e depois vocês desmontam esse, esse cartão. O próximo passo, enfim, daí inserir o cartão, né, Bigobon, né, e, e executar, né, e aí vocês podem, podem, podem ele brincar, enfim, colocar a aplicação de vocês e tal, então, são, daqui para frente, daí, depende de o que vocês querem fazer, né, porque essa ideia, a ideia era passar para vocês, algumas referências, ou alguma ideia, do que que tem lá, como é que eu consigo fazer, ou quais são as opções, né, e era isso, espero que você tenha sido útil, de alguma forma, essas são as referências, né, da onde eu tirei, da onde eu tirei, algumas imagens, enfim, se vocês quiserem, saber mais também, na, no site da Bootling, né, que tem muitos treinamentos, sistemas embarcados, gratuitos lá, Creative Commons, vocês podem baixar os slides, dar uma olhada, são treinamentos, de dois, três dias, uma qualidade muito boa, o próprio site da Bigoboard, tem todos, diagrama de blocos, diagrama de, de hardware, estão todos lá, então, são bons sites, para darem, para dar uma olhada, como, como referência, então, da minha parte, era isso, né, então, se vocês tiverem, algumas, algumas questões, alguma coisa, a gente pode, enfim, daí discutir, na, na sessão de, de perguntas e respostas, muito obrigado, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigado.